Oi gente, e aí? Como vocês estão? Estão bem? Eu estou mais ou menos, porque eu estou me recuperando de uma rinite brabíssima, mas já estou me medicando, eu acredito que logo logo eu já esteja 100%. Porém, o meu comprometimento com o canal supera algumas dificuldades. E eu vim gravar esse vídeo para trazer uma quentinha para vocês, porque é um vídeo de utilidade pública, principalmente para quem gosta da marca em questão. Porque eu gosto de avisar, porque você tem tempo de correr e fazer aquele seu backup maravilhoso antes que o mal aconteça. Então, antes de dar continuidade a esse vídeo, não se esqueçam de me seguir no Instagram, que eu vou deixar aqui no meu box de informações. Também não se esqueçam de deixar aquele joinha, caso esse conteúdo seja de importância para você. E também não se esqueçam de compartilhar, porque isso sempre ajuda muito o canal. E gente, o vídeo vai ficar desse tamaninho, porque eu vim rapidinho somente trazer uma bomba bombástica e avisar você aí do outro lado para correr e logo reservar o seu, porque coisa boa não vem por aí. E gente, a quentinha aqui, toda a linha Zaad do Boticário vai mudar de embalagem. E vocês sabem que mudança de embalagem significa o quê? Não em muitos casos, mas na maioria e principalmente no Boticário, mudança de frasco é mudança e reformulação de líquido, de fragrância. Então, eu acredito que vai ter aí uma modificação. Então, você aí do outro lado, minha inscrita e meu inscrito que amam a linha Zaad, corram e façam backup do perfume da linha que vocês gostam. Porque eu já recebi a foto pelo meu Instagram dos novos frascos da linha Zaad. E vai ter mudança bem grotesca. Vai ficar mais bonito, Thay? Eu acho que ficou bonito, porém, beleza não condiz com o líquido em questão. Então, você vá lá, corra e faça o seu, né? Faça o seu backup, não. Vá lá e compre logo, né? Uma versão desse antigo e guarde, porque, enfim, a gente não sabe o futuro que reserva os novos Zaads. Mudança de frasco, mudança de líquido, fragrância, enfim. Muita coisa muda. Então, é isso. Um vídeo rapidinho. Eu espero que você tenha gostado dessa informação. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.